Estamos perante uma das maiores greves dos trabalhadores da administração pública, central, regional e local, de há uns anos a esta parte. Uma adesão muito forte em todo o país, com muitas escolas fechadas, muitos serviços mínimos nos hospitais, muitas consultas fechadas, autarquias locais com estaleiros encerrados, tribunais encerrados, lojas de cidadão com fortes perturbações e outras encerradas. Estamos, portanto, num quadro de grande adesão a esta luta. Isto não acontece por acaso, acontece porque os trabalhadores se reveem naquelas que são as propostas da Frente Comum, nomeadamente na proposta de aumentos salariais. Nós continuamos a não entender, entendemos, não aceitamos que o Governo continua a atirar muitos milhares de milhões de euros para cima de setores que já são sobrefinanciados pelo Orçamento do Estado e se esqueça de quem assegura os serviços públicos e do reforço das funções sociais do Estado e dos próprios serviços públicos, investindo muito pouco e deixando muito pouco dinheiro para este reforço que é tão necessário. É por isso que hoje temos muitos milhares de trabalhadores em todo o país em greve, temos centenas de locais de trabalho encerrados e não deve haver, acho que é difícil encontrar-se hoje um serviço público que funcione normalmente. Portanto, o balanço não podia ser mais positivo a esta hora. Confirma que esses efeitos já se puderam verificar na noite de ontem, nomeadamente no setor da saúde? É verdade, já ontem no setor da saúde e no setor da recolha de resíduos sólidos houve também em todo o país uma forte adesão à greve, sendo assegurados os serviços mínimos nos hospitais e com muitas recolhas de resíduos a não se fazerem. Obrigado.